Neste vídeo você vai assistir ao teaser oficial do filme Atlas. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. Estão me ouvindo? Meitei! Meitei! Apertem o cinto! Meu Deus! Alerta de altitude! Acionar propulsores? Sim! Acionar! Acionar propulsores agora! Controle da missão. Aqui é a Atlas Shepard. Consegue me ouvir? Atlas Shepard, Jennifer Lopes, uma analista de dados brilhante e antissocial, com profunda desconfiança da inteligência artificial, junta-se a uma missão para capturar um robô renegado com quem compartilha um passado misterioso. Mas quando os planos dão errado, sua única esperança de salvar o futuro da humanidade da inteligência artificial é confiar nela. O filme Atlas estreia em 24 de maio na Netflix. Se você gostou desse conteúdo curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Obrigado!